E a vibe de nacional, só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só essa vibe, cebola, só falta você gritar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou 3, 2, 1, e lá! É atrasada, mas o verso é verdadeiro, é aquele ditado, os últimos são os primeiros, é que eu vou chegando, aqui nesse palpite, inimiga do horário e amiga desse beat. Uou! Se ela é amiga do beat, esse rap tá omisso, os últimos serão os primeiros, é desculpa de quem não tem compromisso. Uou! E equipara e evapora, pra ter até aqui umas 3 horas. Eu só como sabotagem, que eu rimo na malandragem, porque o rap é compromisso, eu vou honrar minha viagem. O que você vai entender como que é? A e-balleve tá na sola do meu pé, né? Sabe como que funciona mano, essa aqui é a fita? Eu vou te explicar que eu trouxe o cartão de visita. Cê não entendeu que cê é mó migué? A viagem é pra tua casa e quem te apresenta é a ponta do meu pé. É a ponta do seu pé, mas você sabe que igual a sessão da migué, na minha frente você arruma treta. É a ponta do seu pé, eu tenho a ponta da caneta. Só que você perdeu disciplina, sua caneta é putida, minha é sangue e é pura hemoglobina. Fica mais tranquila, então não fique forte, você vai morrer porque hoje eu escrevi no Def Note. A nossa diferença é que você falou de Def Note, mas cê vai tomar batalha, a vacalha no pote. Cê vai entender que é um bumerangue, minha caneta não é azul, não é preta, minha caneta tem meu sangue. Isso que você fala, mas no fim das contas, mano, tira as crianças da sala, sabe por que cê conversa, só a beça. Se cê tem um verso de caneta, escreve uma melhor que essa. Tô concluindo esse primeiro round aí, Caldeirão. Barulhos, barulhos, pra quem gostou da Simas Davi, que vida o THM. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pro Magno e pro Blauebe. E vocês, equipe do THM, uma série, tudo que vai! Morra! Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Será, hein? Será, hein? Go, go, go! HIP, HOP, não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! HIP, HOP, não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar! O que eu quero ser? Younger! O que eu quero ser? Younger! E o que vai escorrer? Younger! Te batem, caralho, essa porra, Caldeirão! O que vem? Em todas as cordas Só que o maior problema desse moço É que ele não se apoia nas cordas de trás E sim as cordas do pescoço Não é as cordas do pescoço, mas Hoje você vai pro fundo do poço É que eu faço rima Honrando racionais Não é corda no pescoço, só tenho cordas vocais Rima em 3, 2, 1, rima Por favor você levanta Isso que você fala Mas você sabe mano Que agora você deu uma falha No final das contas eu tenho um apetite Levanta contra o Apolo Freed Eu converso só do Holyfield A sua rima dá na telha Você ganhou o Holyfield Perdeu a batalha e a orelha Você vai entender como quer que se assemelha Hoje acerto 3 pontos E eu falei na sobrancelha Foda se você perdeu a orelha E isso eu não pro rock Eu vou ficar famoso Com as artes igual o Van Gogh Você fala nas cordas vocais Se eu posso perder a minha voz E as histórias são as cordas do carnal Você vai ficar rico igual o Van Gogh Não, não, não na minha frente tenta drogue Porque pra mim você é ramela Hoje é com seu sangue que eu pinto a batalha de aquarela Rápido e rasteiro, família Durante quem começou Barulhos, quem gostou das rimas de Bahweb e Magno Rápido e rasteiro, família Rápido e rasteiro, família Barulhos com a Bahweb e Magno, família Rápido e rasteiro, família Obrigado.